E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês sobre a nova atualização da nova launcher pessoal, é isso mesmo, a nova atualização dela, tá bom? 5.4 Beta 2, uma atualização que veio com bastante novidades, olha só, 5.4 Beta 2, tá? Nova Launcher Prime, bem fluida, muito boa mesmo, e ela vem aqui pessoal, com um item diferente aqui ó, tá? Sesame Shortcuts, esse Sesame Shortcuts pessoal, olha só como ele funciona, que interessante, para quem ainda não tem, tá bom? E após instalar, vai clicar aqui embaixo e vai ser direcionado direto para a Play Store para poder estar baixando, tá bom? Esse Sesame Shortcuts, tá bom? É tipo um atalho que tem dos aplicativos, da sua lista de chamadas, e é assim que funciona, vamos clicar aqui ó e olha só, ele abriu aqui o aplicativo, tá bom? Tem todas essas marcações, e olha só, como é que funciona aqui abre aqui, abre aqui, o drama de aplicativos, escorrega para baixo, e vamos digitar aqui, o contato do WhatsApp então vem aqui no W, digita, e olha só, que interessante, todos os contatos do WhatsApp dá para abrir a câmera do WhatsApp também, tá certo? Aqui ó, nova conversa, dá para abrir a câmera do WhatsApp e aí ó, e os principais contatos estão aqui ó, olha só, que legalzinho pessoal, tá bom? Olha só, telefone, contato da Pabllo Telegram também, nova conversa, certo? Todos os contatos com o T, tá aqui ó, aí se quiser chamar, já clica direto aqui no telefone para chamar, quiser mandar mensagem, clica no ícone de chamada, beleza? E outra coisa também pessoal, olha só o Tesla também, indicador de itens não lidos, vamos clicar aqui, olha só, aqui você pode configurar aqui ó, para grande, médio ou pequeno, tá bom? Você vai deixar da forma que você gosta aqui ó, certo? ou então personalizado, não tem segredo, aqui se quiser deixar totalmente quadrado, olha só como vai ficar aqui em cima ó, olha só como vai ficar aqui em cima, totalmente quadrado, eu quis deixar totalmente redondo, beleza? aqui você pode deixar ele, mexer ele com as bordas, tá bom? Dá uma corzinha nas bordas, no indicador e no texto, e aqui pessoal, é a configuração do Tesla, esse Tesla aqui pessoal, ele é apenas um plugin, tá bom? De contadores não lidos, tipo assim, na sua rede social favorita, WhatsApp, Facebook, Instagram, cada mensagem que você recebe, que não dá tempo de você ler, ele vai colocar lá, ele vai marcar lá quantas mensagens tem que você recebeu e que ainda não foram lidas, tá ok? Olha só, olha só, aqui você deixa marcado aqui, tá bom? Os aplicativos que você mais usa, tá bom? WhatsApp, telefone, Telegram, olha só, dá pra deixar marcados todos eles, mas o interessante mesmo é os aplicativos que você está sempre recebendo mensagens e por aí vai, ó, tá certinho? E olha só como ele fica depois, olha aqui no Telegram, tá vendo? Posso abrir aqui e vou ver as duas mensagens que eu ainda não abri para lê-las, tá ok? E os arquivos pessoal, são esses aqui, ó, vou deixar pra vocês, tá bom? Nova Launcher Prime, o plugin Tesla, que é o que é pra acusar lá o contador de itens não lido e também pessoal, vou deixar pra vocês o plugin do Google Now, tá bom pessoal? Não é Google Now Launcher, tá bom pessoal? Se você vai ter ele instalado, se por veitura você não tiver, só você instalar e pronto, e você vai ter aí o Google Now, tá bom? Então pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, se gostou dê like, não gostou dê like também, se inscreva no meu canal e ativa o sininho aí pra poder estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? King se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau!